A Esteira Dava A Esteira Dava A Esteira Dava Pai, eu preciso de uma vez Do amor de marinês Quanta falta ela me fez Pai, pois eu acredito sim Que o amor exista em mim Se expandiu de vez Vai, Estrela Dava Vai, Estrela Dava Vai, Estrela Dava Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Vai, Estrela Dava 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 Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só Vai, Estrela Dava 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 Quanta falta ela me fez Pois eu acredito sim Que o amor existe em mim E se expandiu A estrela da água vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só A estrela da água vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só A estrela da água vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só A estrela da água vai dizer a ela Que eu passo a noite só pensando nela E levo a vida inteiramente só A estrela da água vai dizer a ela